Olá a todos do canal Hot Notícias, galera é o seguinte, antes de mais nada deixa o seu like aqui pro vídeo porque vamos colocar aqui fotos inéditas de Zoe, filha de Sabrina Sato e Duda Naila, ok? Então se inscreve no canal pra vocês não perderem nada, notícias dos famosos hoje aqui em primeira mão no canal Hot Notícias também da Fazenda, que já tá acabando, hein? Galera, é o seguinte, estamos nesse vídeo, como eu disse, colocando fotos inéditas aí publicadas recentemente, exclusivas aqui no canal vamos lembrar pra vocês que Zoe nasceu na quinta-feira, dia 29, às 15h41, em uma maternidade de São Paulo ela nasceu com 3,360kg e o parto foi uma cesárea, ok? Vida longa a Zoe, que emoção, deu tudo certo, as duas estão ótimas a Sá foi uma guerreira e a Zoe nasceu super forte e boazinha, já tá mamando muito foi o que disse Duda Naila no nascimento dela, relembrando um pouquinho aqui então é isso galera, é um vídeozinho rápido aqui, só pra trazer essas novas fotos exclusivas aqui do canal Hot Notícias então, esse vídeo merece, se o seu like é verdade, dois likes se for possível, né? quem sabe, porque aqui trazemos as exclusivas no canal Hot Notícias Hot Notícias